Preste atenção nesse caso agora. Um homem de 34 anos e uma mulher de 23 foram presos pelo crime de abandono de incapaz em Manhuaçu. A polícia militar foi acionada e compareceu ao Hospital Cesar Leite. A equipe médica constatou que a criança já estava morta cerca de seis horas antes de chegar à unidade hospitalar. A perícia da Polícia Civil foi chamada para os procedimentos. Na residência do casal, que é mãe e padrasto da bebê, foi constatado que a criança dormia em uma banheira no pavimento superior e eles a deixaram com uma mamadeira por volta de cinco e meia da manhã e só foram a ver novamente por volta do meio-dia. Durante as buscas, foram apreendidos um cigarro de maconha, saco plástico com restos de maconha e quatro embalagens com resquícios de substância semelhante à pasta base de cocaína. O casal suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os esclarecimentos. A polícia militar tomou conhecimento que neste domingo, dia 18 de agosto, uma criança de apenas seis meses de idade havia dado entrada no serviço de urgência e emergência do Hospital Cesar Leite em óbito. A polícia militar tomou conhecimento também que esse óbito já teria ocorrido há mais de seis horas, já que essa criança apresentava sinais de rigidez cadavérica. A polícia militar, então, realizou uma série de diligências com o objetivo de esclarecer esse fato e tomou conhecimento, por meio do depoimento da genitora e do padrasto da vítima, de que essa criança teria sido deixada no pavimento superior da residência dentro de uma banheira, já que ela não tinha berço, sendo que entre cinco e sete da manhã ela foi deixada com uma mamadeira na sua boca, quando os adultos, então, deslocaram para o térreo dessa residência para dormir. E consta que esses adultos, eles dormiram até por volta de meio-dia, quando acordaram e, ao procurar pela criança, visualizaram que ela já estava desfalecida. De acordo com a Polícia Civil, após prestarem os depoimentos, a mãe e o padrasto foram autuados pelo crime de homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar. A perícia compareceu ao local onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação. A polícia aguarda a conclusão de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte da bebê. A polícia aguarda a conclusão do crime de homicídio culposo.